Olá, boa noite, vamos começar a live de hoje, a gente hoje vai falar um pouco com o pessoal da farmácia caseira, com a professora Kellen e Manoely, eu vou, vamos esperar que elas entrem aqui, para a gente começar a nossa conversa. Eu sou a Luísa, vou, e agora vamos, olá! Vamos ver se eu fiz certinho. Acho que a professora Kellen está entrando com o login da farmácia, mas eu não estou conseguindo aceitar ela. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. 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 Vamos lá. E aí, meninas? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu percebi um recado aqui na página de que só podem três pessoas ao vivo na live. Eu não estou conseguindo colocar a professora Kelly. Então, acho que a gente faz o seguinte. Vamos conversar um pouquinho, Emmanuel, no início. E depois a gente troca. Pode ser? Eu vou falar aqui com a professora. Isso. Daí, acho que a gente começa. Pode ser? Pode ser, sim. Eu só acho que eu não estou ouvindo você. Agora deu? Mais alto, Emmanuel. Agora estou te ouvindo? Agora estou te ouvindo melhor. Tá. Assim fica melhor. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse projeto, né? Que está comemorando dois anos dentro da UFSP. E acho que... Dez anos, né? Conta para nós um pouquinho, assim, dele, um pouquinho da tua entrada nele. Então, eu entrei no projeto durante a pandemia, né? Porque eu entrei na universidade em 2020, então eu tive pouquíssimo contato presencial. E aí eu entrei no projeto início de 2021. Então, todas as nossas ações que eu peguei, pelo menos, foram online. Principalmente através das redes sociais. E a gente fez... Nesse período, a gente fez alguns eventos também. E principalmente através das redes sociais, através dos posts também, interação. A gente também fez algumas atividades na Casa de Apoio Madriana. Que fica ali, do lado dessa casa também. A gente fez algumas atividades lá. Mas o projeto, ele também conta com algumas atividades presenciais também, antes da pandemia. Que eu, infelizmente, não tive a oportunidade ainda de participar. Espero que logo eu consiga. Mas que os outros integrantes participaram. A Martina, principalmente, que é, acho que, uma das mais antigas do projeto também. Que é uma colega minha. Participou. Que a gente tem algumas atividades ali na farmácia distrital. No Ixo Baltazar. Que é, se não me engano, no Sarendi. Também as atividades na Casa de Apoio. Eu costumava ser presenciais também. Então, também tinha bastante oficina com as crianças. Tinha oficina de pontas medicinais. Bingo também. A respeito das pontas medicinais. Para ir interagindo com outras pessoas. Tirando dúvidas. Então, era bem legal. Mas eu não tive a oportunidade de participar presencialmente. Para poder contar melhor da experiência. Minha experiência foi praticamente virtual. Sim. Sim, tu começou no virtual, né? Sim, eu iniciei no virtual. Eu tive duas semanas de aulas presenciais. E daí veio a pandemia. E daí já peguei tudo online. Sim. E como é que foi, assim, para ti essa adaptação? E poder trabalhar com esses aspectos do projeto no online. E fala um pouquinho do trabalho que tu desenvolve. Como é que são as coisas. Ah, então. Para mim, assim, é uma questão bem pessoal. Não foi tão difícil de se adaptar. Porque eu me comunico muito mais fácil virtualmente do que presencialmente. Num primeiro momento. Então, até em relação ao contato com os meus colegas. As amizades que eu fiz. As amizades que eu criei com eles. Foram virtualmente também. Tem colega que eu nem conversei no presencial. E que hoje eu converso seguido, assim. Então, para mim, não foi uma situação, assim, tão difícil. Mas é diferente, assim. Porque no projeto, os professores que são coordenadores do projeto. Eu só conheço, especialmente, a Prof. Helen. Só deu tempo que conheci ela. E a Prof. Sandra também. Que ela dava doutoria no primeiro ano. Mas, tanto os meus colegas de projeto. Quanto os outros professores, eu só conheci online. Então, é uma experiência, assim, bem... Bem diferente, assim. Para tu nunca ter visto as pessoas. E tu ter que criar um vínculo com elas. Através de reuniões e via WhatsApp e e-mail. Então, é bem diferente. Mas, como eu disse. Pessoalmente, não foi, para mim, um grande problema. Porque é mais fácil. Mas é diferente, assim. É uma experiência, realmente, bem fora do habitual. Em relação às atividades que a gente desenvolve. Como eu disse. Atualmente, a gente atua muito através das redes sociais. Então, a gente vai fazendo produção de posts. Aí, depende. Alguns temas, a gente nota que estão sendo mais comentados. Às vezes, em relação ao comercial. Propaganda. Então, a gente tenta trazer eles. Até no período de... Agora, no período de pandemia. Em relação à informação a respeito das vacinas. Como é que funcionava. A respeito das máscaras, também. Ou dessa troca de máscaras. Os APFF2. Enfim, antes a gente usava de plano. Todas essas informações. Também. E também, alguns posts de assuntos, assim. Mais comuns, assim. Que as pessoas costumam ter dúvidas. Tipo. Ah, como é que... Como é que o Paracita Mal sabe onde é que dói. Entendeu? É uma curiosidade que, às vezes, as pessoas têm. E daí a gente... Ah, porque a gente não traz... Também tem, umas vezes. Porque a gente não traz em forma de post. Dúvidas em relação à anticoncepcional. Em relação a misturar antibiótico e bebida alcoólica. Se pode ou não pode. O que que acontece. Então, a gente tenta trazer essas ideias, também. De uma forma mais simplificada. De uma linguagem que as pessoas entendam. Porque, às vezes, a linguagem é muito técnica. E as pessoas não vão conseguir interpretar. Até mesmo alguns medicamentos. As bulas, às vezes. As pessoas têm um pouco de dificuldade de interpretar. Porque o nome já é um pouquinho mais técnico. Ou é um nome diferente do habitual. Tipo, açúcar e sacarose. E as pessoas não sabem diferenciar. Então, a gente tenta trazer isso de uma forma mais simplificada possível. Assim, para alcançar, realmente, um público maior. E esse acaba sendo o... Deixa eu dar uma travadinha. Cara, tranquilo. É. Hoje vai ser um desafio com a chuva, né? Mas a gente está esperando. Eu acho que essa questão, assim, né? De poder aproximar essa linguagem acadêmica, né? E acho que isso é bem importante, assim. Quais são as... Que tu entende, assim... De mais importante que tu perceba, assim... No projeto. O que é que te chamou a atenção? O que é que brilhou o teu olho? Para te engajar. Ah, então. Antes de entrar na farmácia. Antes de entrar na faculdade. Eu já sabia que eu queria entrar no projeto. Porque eu já tinha entrado no site da fundação. Eu já sabia todos os projetos que estavam linkados lá na página. Então, esse me despertou interesse. Fui atrás. Aí, quando eu vi que abri o processo seletivo. Se não me engano, foi no final do ano passado. Para ingressar na início desse ano. Aí, foi quando eu participei. E entrei, assim. Mas... Foi bem a questão, assim, do contato. A relação da farmácia. Fora do laboratório. Porque antes de tu entrar no curso. Tu tem uma visão da rotina de laboratório. Então... De fazer experimentos. Usar o jalequinho branco. Toda aquela ideia. E daí, quando tu entra no curso. O que tu vê com a imensidão. Do que dá para te fazer. Porque dá para te fazer tudo no curso. É brilhante isso. Então, toda essa parte da atenção primária. Então, também a gente fala sobre o uso racional de medicamentos. Esse contato que a gente tem com o público também. E como eu disse assim. O público que não é da área. Entendeu? E aí, te explicar, às vezes, coisas que para ti é muito natural. Porque está ali no teu dia a dia. Ou com as pessoas que tu trabalha. Que, às vezes, não são da farmácia. Mas que estão na área da saúde. Então, está todo mundo, às vezes, na mesma linguagem. E aí, tu trazer isso para um público de fora. E tu... Também é uma questão de troca. Porque é um projeto de extensão. E no projeto de extensão tem muito essa questão de troca também. Tu aprende muito com as outras pessoas. E também isso é maravilhoso. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis do projeto que tem, realmente. Então, tu trazer esse olhar diferente também. Em relação à empatia. Tu ter esse lado mais humano. Eu acho que desenvolveu muito, assim. Tu vê as coisas de uma forma realmente diferente, sabe? Sair um pouco daquela visão acadêmica. Para uma visão mais humana, assim, sabe? Porque é o dia a dia com as outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais incríveis que tem no projeto. De verdade. Sim, dá para ver o brilho que eu olho. Eu amo o projeto, sério. Eu amo muito. É, eu acho que sim. E pessoalmente, assim, no que tu acha que isso te tocou e te transformou? Bah! No projeto. Olha, eu não sei nem, tipo, explicar, assim, sabe? É uma coisa muito de dia a dia, sabe? Tu vê, assim, que tu não vê mais as coisas da mesma forma. A comunicação com as outras pessoas, assim, porque, por exemplo, assim, eu tô entrando no curso e daí tu vai se acostumando com alguns termos, tipo, não chamar mais remédio de medicamento, chamar, não chamar mais medicamento de remédio e as pessoas chamam de remédio e tu já se abre todo e chamar de medicamento. Ou então, a questão do, ah, do medicamento que ele vem dentro de um blister. Ninguém sabe o que é blister. Blister é a cartela de alumínio, sabe? Então, essas pequenas coisas também que tu vai pegando dentro do curso e daí, no teu dia a dia, tipo, tu não usa, sabe? Aí tu vai explicar pra uma pessoa e essa pessoa, às vezes, não, enfim, não sabe e daí, sei lá, sabe? É um olhar de empatia, assim. Eu cresci muito, me desenvolvi muito pessoalmente mesmo em ter um olhar diferente pra comunidade, sabe? de entender que, olha, apesar de tu estar fazendo ensino superior, tu não sabe de tudo, porque tu aprende muito com as outras pessoas e que tu também tem muito a ensinar com as outras pessoas por tu estar no ensino superior e tu aprender coisas que tu não vai aprender fora da faculdade, entendeu? Então, eu acho que esse meu lado, tipo, desenvolveu demais. Toda a parte de comunicação também, que, como eu disse, não era uma pessoa super comunicativa e foi uma coisa que eu me forcei a ser mais. Então, estar participando hoje de uma live, por exemplo, pra mim, é grandioso, porque há um tempo atrás, com certeza, eu não estaria aqui. E hoje eu tô aqui falando em nome do projeto, sabe? Então, é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que esse meu lado desenvolveu demais nesse período. Sim. E eu acho, eu tava um pouco atrapalhada no início, assim, né? Com essa, com a tecnologia de abrir live. E eu não me lembro se eu disse que tu era bolsista do projeto, se eu te apresentei. Eu acho que não. Eu não sei. Quem sabe que tu te apresenta. Ah, então. Meu nome é Emanuele, eu sou aluna do quarto semestre de farmácia na Fundação e eu sou integrante do programa do Farmácia Caseira. Isso. Eu acho que eu não pedi pra Emanuele se apresentar. Emanuele, muito obrigada. Eu acho que tu poder trazer essa tua visão e eu acho que esse teu brilho no rosto, esse sorriso, né? Porque tu te comunica com o rosto inteiro, assim, né? Acho que a Kelly falou isso e é muito verdade, assim, né? E eu acho que dá pra ver o teu envolvimento, inclusive afetivo, né? Com o projeto de extensão. E que eu acho que é um pouco isso, assim, né? Que é um dos objetivos dos projetos de extensão. Poder fazer esse vínculo. Poder fazer essa costura, né? E tu traz isso. Tu se envolve muito, assim, demais, assim. Tanto em relação... É tudo, assim. A ideia do projeto, entendeu? Que tu vai se apaixonando. Tu entra, às vezes, com uma ideia e daí as coisas vão acontecendo. E aí, tu vai, tu aprende muito, assim. Eu aprendi muito com as minhas professoras. Porque, enfim, cada poste é realizado. E daí, às vezes, tu vai com uma ideia e elas falam, ah, não, não é bem assim. Aí, tu vai, tu muda várias vezes, assim, e tu vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, realmente, assim, sabe? Tipo, o projeto, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Tu entra no projeto, assim, e tu te encanta, de verdade. Tu cria um vínculo afetivo muito grande com o projeto. Que legal. Que legal. Vamos convidar a Kelly pra vir falar pra nós um pouquinho mais. Claro. Te agradeço muito, né? O teu tempo, o teu sorriso, o teu sorriso com o olho também, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço a essa oportunidade. Fico muito feliz, verdade, de poder falar. Muito obrigada. Agora, você descobre como é que sai. Eu quero. Vamos descobrir como é que sai. Eu acho que ela não existe. Enfim. Aí, eu vou lá, então. Espera aí. Tá. Obrigada. Obrigada. Opa. Isso. E, Kelly, eu peço que tu... Entre aqui pra eu poder te... Botar na live. Vamos ver se vai dar. Deu! Olá. Olá. Me ouve bem, Luísa? Ouço, ouço bem, sim. Então, como a gente... Como que eu vou falar agora, né? Depois da fala da Emanuele. Boa noite. A gente agradece muito o convite de vocês, né? Pra poder conversar junto ao NAP, né? Abrir esse espaço também pra nós. Falar um pouquinho do que a gente faz no programa. E essa... Esse vínculo, né? Pra nós é muito importante, né? O que a Emanuele traz, né? O vínculo dentro da equipe também, né? O vínculo que a gente tem com todas as pessoas, né? Que a gente trabalha, né? Que a gente leva nas ações, né? Tanto nas redes, quanto nas presenciais, né? Eu queria começar falando um pouquinho do programa. A gente... Ano que vem, em 2022, a gente faz 10 anos de programa, né? Então, já tem um certo caminho aí já percorrido. A gente... Atualmente, somos quatro professoras, né? Trabalhando junto com os alunos. Eu, a professora Aline Camargo, a professora Sandra. Somos três farmacêuticas, né? E cada um, na sua área mais específica, né? A gente trabalha de forma multidisciplinar, né? E a gente tem um presente especial, que é a professora Marta, né? Porque nosso trabalho muito é de educação em saúde. Então, a professora Marta Gomes, né? Quintanilha Gomes, ela é pedagoga, né? E trabalha na universidade com área, né? De educação e comunicação em saúde, né? Então, pra nós, assim, é uma bela parceria, né? Que a gente vem trabalhando. E, desde 2012, nós tivemos alunos de vários cursos, né? Participando no programa. Então, alunos, de modo geral, a maioria enfermagem e farmácia, né? Mas nós já tivemos alunos da biomedicina, da toxicologia analítica, da medicina e da gestão em saúde. E, atualmente, a gente está com a equipe formada com alunos da medicina, da farmácia e da enfermagem. E são alunos que fazem o programa, né? A gente sempre diz pra eles que eles que fazem o programa. Tanto que, a cada momento que há troca, né? De alunos, ou porque os alunos se formaram, ou porque perceberam que podiam vivenciar, né? Outros caminhos, comunicação científica, estágio não obrigatório, ou mesmo estar no final de curso, né? Então, a gente acaba tendo trocas de alunos. E isso, pra nós que ficamos, né? Como professoras, é um belo aprendizado, né? Tanto a troca com os alunos, quanto a troca do que a gente realiza. A gente sempre fala de troca porque extensão é troca, né? É troca de vivência, é troca de cultura, é troca de conhecimento, né? De sabedoria popular, né? De uso dos mais variados medicamentos e outras preparações, né? Como chás, né? Que é um dos focos do nosso trabalho. Nós trabalhamos com o uso racional de medicamentos, né? E também com plantas medicinais e aromaterapia, né? A gente trabalha dentro do uso racional de medicamentos também, né? Além do uso, aguarda e descarte de medicamentos. Então, a gente procura, né? Caminhar aí por onde a gente passa, né? A gente já esteve e também, agora com a pandemia, não, né? O Emanuele diz que a gente ficou mais nas redes sociais. A gente atua nas unidades de saúde, né? Nas farmácias distritais. Beijo, Chai! A gente também atua na Casa de Apoio Madriana, né? Que é uma casa que recebe os pacientes que são atendidos na Santa Casa e seus familiares. Então, todos os hóspedes da Casa de Apoio, né? A gente faz um trabalho levando os assuntos que a gente... Principalmente o uso de medicamentos, né? E são pacientes que fazem uso de medicamentos. Então, a gente faz orientação, muitas vezes até individual, né? Como já acontecia em alguns casos de organização dos medicamentos. Organização de horário de tomada. De que forma tomar o medicamento. De que forma armazenar, né? De que forma armazenar para se lembrar de tomar o medicamento, né? Para a gente chegar e garantir a adesão do tratamento. Então, e a mesma coisa com relação a chás e a outras práticas integrativas, né? Complementares, as PICs, né? É algo que as pessoas gostam muito e está no dia a dia, né? Das pessoas, o uso de chás e outras práticas. E cada dia, agora com a pandemia, se ampliou muito, por exemplo, o uso da aromaterapia, né? Então, a gente tem introduzido também a aromaterapia, além da fitoterapia no programa. E como é que tu percebe, assim, né? Esse diálogo que acontece entre a academia e a comunidade, assim, né? Dentro desse tema, né? Porque a gente fala da questão da administração, da conservação, né? Dos medicamentos, a questão da aromaterapia, da fitoterapia. Como é que tu entende o papel do projeto nesse diálogo, assim, nesses fatores? De fato, assim, eu acho que a gente percebe muito uma necessidade de informação, né? Em relação, desde o uso de dispositivos, né? Mesmo o próprio medicamento comprimido, né? Em diferentes classes terapêuticas, né? Um contraceptivo oral, né? Uma bombinha, né? Um dispositivo inalatório. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem utilizar, né? Tanto que uma das postagens pra gente que mais teve busca, né? Foi uma série que nós fizemos sobre contraceptivo oral, né? Sobre contraceptivo, de um modo geral. Então, as pessoas buscam também informações, né? E o nosso maior desafio é usar uma linguagem mais acessível, né? Sair do termo técnico, né? Do que a gente está acostumada no nosso dia a dia pra transferir essa informação pra uma linguagem que seja de fácil entendimento, né? Então, pra gente, um dos maiores desafios é isso, né? E também, eu acho que entender, né? Exatamente o que as pessoas buscam de informação, né? Orientar também as pessoas onde buscar uma melhor informação, né? Uma informação mais confiável, né? Então, a gente faz esse trabalho já com os alunos, né? A Emanuele falou que nós revisamos, né? As postagens, né? E, de fato, assim, né? Tentando orientá-los a buscar em locais, né? E também divulgar esses meios, né? De busca de informação pras pessoas, né? Que não estão no meio acadêmico, né? Então, isso também é importante. Eu acho que é fundamental isso que tu diz, né? Porque, na verdade, a questão do autocuidado passa também por aspectos de autonomia. E a autonomia se conquista com informação. Exato. E quando a gente... A gente tem muito falado sobre isso, né? Dentro do programa, né? Que olhar pra farmácia caseira, né? Pro estoque domiciliar de medicamentos É uma prática de autocuidado, né? Porque tem todos os aspectos relacionados ao uso, né? E também a questão de intoxicação, né? De prevenção de intoxicação, né? Por armazenamento inadequado de medicamentos, né? Descarte inadequado de medicamentos. Então, a mesma coisa, né? Quando a gente fala de uso de fisioterapia, aromaterapia, né? As pessoas buscando também outras formas de autocuidado, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Pra que as pessoas também tenham autonomia, né? Ao utilizar também, né? Medicamentos, fisioterápicos e óleos essenciais. Então, a gente não pode simplesmente dar informação, né? E tentar, de alguma forma, né? Fazer com que essa informação também possa dar à pessoa uma sensação de... Bom, eu entendo, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei por que eu tô tomando esse medicamento, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem porque estão tomando determinados medicamentos, né? Então, o porquê que eu tô associando um medicamento ao outro? O porquê que eu não posso tomar com leite? O porquê que eu não posso tomar um medicamento e ingerir álcool, né? Então, são questões básicas, assim, que muitas vezes se tem dúvidas, né? E acho que a apropriação da responsabilidade pelo próprio cuidado passa justamente por esses cuidados também que tu diz, né? Eu acho que a forma como eu vou... A responsabilidade... Quando o médico me prescreve e eu saio com a receita ou que eu saio, né? Com a terapêutica receitada, a responsabilidade passa a ser minha, né? E é mais do que só botar o remédio, o medicamento na boca ou tem toda uma outra necessidade de conscientização e que vocês trazem isso com muita força, assim, né? Com muita clareza também. É, essa responsabilidade é compartilhada, né? Então, é compartilhada médico, o prescritor, né? Seja médico ou personal da saúde, né? O prescritor, o paciente, né? E quem também faz a dispensação do medicamento, né? Então, o farmacêutico está aí nisso também, né? Então, é uma responsabilidade compartilhada, né? Cada um tem o seu papel, né? Então, é importante que a gente entenda também isso, né? E que as pessoas tenham o direito de elas saberem, né? Com o que elas estão lidando e de que forma, qual a melhor forma de elas utilizarem os medicamentos e fazerem opções. Porque nós temos medicamentos que são isentos de prescrição, né? E que muitas vezes as pessoas utilizam, né? Até às vezes indevidamente. Sim. E o quanto tu percebe, Karen, a proximidade das pessoas com o trabalho do farmacêutico nessas questões, assim? É um pouco o que a Manoel diz, né? Quando eu pensei em fazer farmácia, né? Eu achei que era só laboratório, né? Ou então, para alguns outros, ah, eu achei que era só ir para o balcão de uma farmácia, né? Mas é muito mais do que isso, né? Então, a gente sim vai para o laboratório, né? A gente sim trabalha na drogaria, né? Na dispensação de medicamentos. Mas tem todo um aspecto clínico também que a gente tem trabalhado, né? Tanto na drogaria e principalmente em hospitais, né? Todo serviço de farmácia, ele é extremamente complexo, né? Então, o papel do farmacêutico, ele é amplo, né? Mas quando a gente fala em cuidado, né? Ele tem se ampliado cada dia mais. Porque é bem... Digamos assim que para a profissão é recente, né? Essa prática e também esse olhar das pessoas, né? As pessoas verem o farmacêutico como um profissional da saúde que pode auxiliar, né? Então, é... Por isso que a gente traz também isso, né? Porque a gente produz medicamento, né? Mas também a gente auxilia na utilização dele na melhor forma de utilização do medicamento. Sim. E eu estou aprendendo um monte. Porque até me desculpa se alguma palavra eu acabe falando, né? Ou com uma questão do fluxo de trabalho. Porque realmente, para mim, a farmácia é uma área que eu ainda preciso conhecer muito, assim. E acho que está sendo bem importante essa nossa conversa. Tanto ontem, quando a gente conversou um pouco, quanto hoje. De poder... Aprendendo muito. E eu acho que essa... A questão do programa de extensão, né? Quando a gente tem alunos de diferentes cursos, né? Eles passam... Todos passam a reconhecer o papel de cada um dentro de uma equipe, né? Então, passa-se a reconhecer qual o papel do enfermeiro, o papel do farmacêutico, o papel do médico, do biomédico, do toxicologista, né? Então, isso é bem importante. Não ficando cada um na sua bolha, né? Então, podendo olhar e reconhecer como seria muito importante o trabalho em conjunto, né? Então, um pouco também a gente tem estabelecido isso, né? Porque a farmácia caseira, ela não é só para o farmacêutico cuidar, né? Todos os profissionais têm que cuidar, né? Então, por isso que nós ampliamos sempre, né? Essa participação dos alunos de diferentes cursos, né? Para que todos possam, né? Na sua prática profissional, ter esse olhar, né? O olhar para o outro profissional, né? De uma outra formação, que ele pode contribuir comigo. E também, bom, quando eu vou conversar com o paciente, né? Vou ter uma... Vou ampliar um pouco mais essa minha conversa, né? Desse sentido, né? De melhorar a minha comunicação, né? Porque a gente tem trabalhado muito isso, né? De tornar uma comunicação mais próxima das pessoas, né? Porque o momento que a gente começa a usar termo técnico, a gente coloca uma barreira, né? Então, para as pessoas, como a gente troca, faz uma troca de se comunicar. Agora você está trancando um pouquinho. Me ouve? Vamos ver se volta. Agora parece que voltou. Vamos ver um pouquinho mais. A imagem está congelada ainda, mas... Estou te ouvindo. Me escuta bem? Sim. Aham. Tá. Para mim não travou. Para mim, continuou. Vamos. Acho que agora voltou. Acho que agora a gente pode continuar. Tá. Eu não sei se você ouviu tudo que eu falei. Quer que eu repita alguma coisa? Acho que sim. Acho que a questão da integração, da importância de todos poderem, de outras áreas também, né? Poderem compartilhar esse saber, né? E de uma linguagem mais acessível, de uma forma em que os termos técnicos possam ser substituídos por palavras que a gente possa entender. E também acho que o que é importante também dentro da extensão, né? É que a gente possa conhecer mais a quantidade das pessoas, né? A quantidade das pessoas. Travou de novo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, mesmo na casa de apoio, que a gente já está há algum tempo, né? A gente sempre está buscando saber como que são os hóspedes, porque tem uma rotatividade grande, né? Termina o tratamento, né? Em outros. A gente sempre está procurando saber quem são, de onde eles vêm, quais as necessidades deles, né? Quais as necessidades, por exemplo, muitas vezes a própria casa nos apresenta, né? Algumas necessidades gerais, assim, do grupo, né? Então, ah, eles estão tendo dificuldade com a questão de armazenamento. Então, a gente trabalha algumas coisas. Ou quando a gente vai trabalhar nas unidades de saúde. Ah, a gente prefere que seja trabalhado com a equipe, formação de equipe, né? Que a equipe depois seja multiplicadora, né? Então, nós trabalhamos com isso, né? Na camassa distrital, também, a gente faz atividades em sala de espera. Então, enquanto os usuários, eles ficam aguardando, né? Para a retirada dos seus medicamentos, a gente também vai trabalhando os vários temas, né? Começa com uma conversa bem, algo mais descontraído, né? E depois, começa uma conversa, assim, buscando atender as necessidades, né? Então, não é a gente que define o que a gente vai fazer naqueles espaços, né? É algo que vem, né? Para a gente poder... Sempre tem uma conversa prévia, né? Antes de qualquer tipo de ação, né? A gente procura sempre conhecer os espaços que nós vamos trabalhar. Acho que sim. E nesses dez anos, assim, o que a gente pode pensar, assim, sobre como o projeto se desenvolveu ao longo desse tempo, né? Onde ele está agora? Onde ele pode chegar, né? Ainda que abrangente para conquistar. É uma reflexão que eu comecei a fazer desde ontem, né? Assim, quando você... Acho que a gente não parou ainda para, enquanto grupo, né? Fazer a reflexão no caminho percorrido pelo programa. Acho que ano que vem nós vamos fazer isso, né? Mas eu acho que o fato da gente olhar um pouco agora para os egressos do programa, né? Ver onde eles estão, né? E muitas vezes a gente tem retorno deles. Ah, eu estou em algum lugar, estou na atenção primária e estou usando muito do que a gente viu, né? No programa. Muita coisa eu aprendi. Então, o fato, por exemplo, da Emanuele me dizer o quanto ela melhorou a comunicação, eu já saio ganhando, né? Então, são conquistas que a gente vai tendo todos os dias. Eu acho que são conquistas que a gente vai ampliando e vai nos fortalecendo, assim, né? Vai nos estimulando para a gente dar continuidade, né? A gente começou com um grupo pequeno, a gente começou... Eu e a professora Aline Camargo, né? Nós duas, né? Na verdade, quando ela chegou um ano antes de mim na Uxpa, e ela já atuava em extensão, né? Ela é a culpada do trabalhar de extensão, né? Digo sempre isso, né? Porque a extensão me ganhou, assim, e eu sou apaixonada pelo programa, pela forma que a gente consegue trabalhar e atingir as pessoas. E em relação aos alunos, esse compartilhamento, né? Essa troca de conhecimento, né? A gente aprende muito com eles, tanto questões de conhecimento, quanto questões de olhar para outras coisas que muitas vezes a gente não estaria olhando, né? Então, é ainda uma reflexão ainda que acho que vale a pena aprofundar ainda, né? Mas eu acho que a gente já ampliou muito as ações. A gente começou em unidade de saúde, né? Depois a gente ampliou para a farmácia distrital, depois a gente ampliou para a casa de apoio. A gente recentemente fez um trabalho em escola, junto com a assistência farmacêutica do estado. Então, e a gente está numa situação que onde a gente é convidada, a gente vai, né? Então, a gente aceita convite, porque a gente gosta de desafios, né? Então, e às vezes até vem algumas coisas de última hora, né? A gente sai correndo, né? Os alunos, nesse sentido, são muito parceiros também, né? Em se colocar à disposição, né? E estar junto com a gente, né? E vestindo a camisa, né? Então, isso é muito bom para nós também. Acho que sim. Acho que essa integração da comunidade acadêmica com a comunidade externa, dentro dessa proposta mais inclusiva, assim, né? É um diferencial, assim, do projeto. E acho que vocês, né? Trazendo essa informação para a gente, né? E nos empoderando nessa área de autocuidado também, né? Porque acho que quando tu disse, uso indiscriminado das medicações, ou armazenamento incorreto, ou uso indiscriminado dos chás, como se, né? Ou dos fitoterápicos, como se fossem, como se não fossem também medicamentos, né? A desinformação. É, o natural não faz mal, né? Porque ainda tem muito disso, né? As pessoas acham, ah, porque natural não vai fazer mal, né? Mas a gente tem efeitos colaterais, né? Efeitos adversos, né? Que são descritos em literatura. Interação de chás com medicamentos, né? Então, fazendo aumentar o efeito de alguns, diminuir ou mesmo anular o efeito de outros, né? Entre chás também, né? Diminuir a absorção de alguns nutrientes. Então, é algo que a gente procura, né? Porque muitas vezes as pessoas, nossa, eu não imaginava, né? E às vezes nem nós, enquanto profissional da saúde, a gente se dá por conta que... Porque as pessoas, quando o prescritor pergunta, ah, tá tomando algum medicamento? Tá fazendo uso de algo? Às vezes as pessoas não dizem que estão fazendo uso de chá ou mesmo de fitoterápico. Porque pra elas não é medicamento, né? Então, ela acaba não citando, né? E às vezes tem alguns problemas de saúde que são relacionados ao uso dessas plantas, né? Principalmente voltados pra hepatotoxicidade, né? Então, é algo que a gente também tem trazido, né? Como forma de uso seguro e correto, né? De fitoterápicos e de chás. Sim, acho que isso é uma informação importante pra gente. E acho que eu, ouvindo vocês, assim, né? Tanto a Emanuele quanto a ti, né? Me dá muita vontade de saber mais. E perceber o quanto eu acabo não buscando... O uso das medicações, elas ficam tão automatizadas ou tão internalizadas que sim, eu acabo pensando pouco nisso, né? E eu acho que a gente fala da importância de poder pensar mais. De ter cada vez mais consciência e apropriação dessa parte, né? Eu acho que a consciência, ela é bem importante, né? Porque também auxilia quem prescreveu, né? Nesse sentido, assim, bom, tem problemas... Quando a troca, por exemplo, de medicamentos, né? Dentro de um tratamento, né? Que tem que ter cuidado, que tem que observar. Porque, às vezes, essa troca, ela pode trazer alguns problemas, né? Que depois vai estabilizar, mas isso tem que ser observado. Então, é... E, às vezes, nem sempre as pessoas atribuem algumas sensações que elas têm a uma troca de medicamentos ou mesmo a uma ajuste de dose, né? Então, é a gente poder ter mais consciência mesmo, né? De tudo que é possível, né? Dentro do que a gente utiliza, né? E daqueles problemas que podem acontecer, né? Claro. E acho que fica aí um gostinho de quero mais, assim, né? Pra gente poder ir explorando, né? Acho que são assuntos que não cabem numa live só, né? Acho que a gente falava um pouco disso também, né? O quanto a gente pode... Enfim, é um mundo todo que se abriu, né? De ideias e possibilidades. É, e dentro do programa, a gente sempre procura, né? Ampliar muito essa questão, né? Agora, como a gente tá focado mais nos posts, nos rios, né? E também ali nos stories, a gente... Acaba trazendo uma ampla gama de assuntos, né? Teve uma época que a gente ficou muito focado na pandemia. A questão da higienização, né? De mãos e de superfícies. As questões também de fake news relacionadas ao uso de medicamentos, né? Sobre vacinas. E a gente não perdeu, né? Não deixou de lado, né? Também o que a gente faz, né? Mas vacina é medicamento, né? Vários medicamentos foram trazidos, né? Pro nosso meio, né? Enquanto a gente estava durante a pandemia, né? Então, vamos avaliar a evidência de uso, né? Se é eficaz, se não é, se é seguro, se não é, né? Então, isso pra gente também é importante, né? A gente trazer isso pras pessoas, né? É fundamental. É fundamental, né? E assim, a gente sempre tá de portas abertas também, né? Já vou falar. É pra todos os alunos, né? Que queiram conhecer um pouco mais o programa de perto, né? A gente tem o Insta do programa, né? Então, a gente pode fazer o contato por ali, né? Pelo Insta, que a gente responde. E a gente vai se organizando também, né? Dentro do que muitas vezes os alunos trazem, né? De curiosidades, de informações que eles achariam interessante que a gente levasse, né? Para as pessoas. Sim, essa troca faz crescer, né? Essa troca faz crescer. Acho que a docência, os professores, os estudantes, a comunidade, eu acho que tem um poder de transformação e de potência de crescimento que é muito interessante. E queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, né? Da Emanuele, da Kelly, de poder estar aqui com a gente hoje podendo trazer mais esse pedacinho da Uxpa, né? Dentro dessa caminhada virtual que a gente tem feito pelos diferentes espaços, né? E que são sempre muito ricos e faz a gente ter o coração quentinho, assim, né? De saber que a gente está também sendo cuidado por vocês. E acho que quando vocês falam do post, né? Eu me sinto cuidada, né? Cuidando da linguagem que falam comigo. E aí eu falo como representante dessa comunidade não farmacêutica, assim, né? Eu acho que tem todo um cuidado e toda uma atenção que é bom de sentir, assim. Que bom! Então, agradeço muito a você. Foi gratificante para nós também. Que bom! E acho que essa troca, né? Entre saberes só faz... Entre áreas diferentes só faz a gente se transformar para melhor. Com certeza! Agradecer a Emanuele, que foi, mas quero poder de novo agradecer a ela. Agradecer a Vanise, que está aqui dentro dessa proposta de inclusão que a gente está falando, né? E que acho que é sempre muito importante a gente levar a informação para todos. E cada vez mais longe, né? E que a live hoje foi nosso recurso. Mas acho que reforça o teu convite, que além das pessoas conhecerem o projeto, que ele é encantador. E super importante, assim. Agradeço muito vocês. Muito obrigada! Nós também agradecemos pela oportunidade, né? Pelo espaço. Sim, vamos potencializar essas trocas. Obrigada! Então tá, gente. Acho que com isso a gente encerra essa visita. Desejo uma boa noite a todos. Novamente agradeço aos espectadores, quem ficou com a gente, né? E a live vai ficar salva lá no Insta do NAP. A gente pode voltar nela sempre que quiser. Certo? Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.